Oi, gente! Antes de assistir o vídeo, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você! Veja aí Mateus 6, de 1 a 4. Olha essa aqui, essa aqui é de doer. Em época de selfie, isso aqui é mato. O pessoal da cesta básica é assim, ó. Fazendo bem, né? É, olha aqui, ó. Mateus 6, de 1 a 4. Isso vale para todo mundo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Olha aqui, ó. O barulho não faz bem e o bem não faz barulho. Vai fazer algo bom? Faça em segredo. Olha a sequência. Com o fim de ser desvistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. A recompensa celeste por aquilo que você fez, esquece. Não vai ganhar mais. Veja. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Isso aqui era literal, viu? Isso aqui era literal. Os fariseus iam no templo, que era a área de convívio social que havia na época, eles iam na hora em que tinha mais gente. E quando iam dar esmola, pediam para tocar uma trombeta atrás deles. Todo mundo olhava. Que barulho é esse? Olá! Dava esmola. Todo mundo via. Uau! Que homem de Deus! Veja a sequência. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual foi a recompensa? A admiração dos homens. Você ganhou. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Olha só! Sabe o que significa isso? Nem o seu amigo mais íntimo tem que saber o que você fez. Essa é a figura de mão direita e mão esquerda. Nem o seu amigo mais íntimo, mais próximo de você, a minha mão esquerda não está bem perto de mim. Nem a pessoa mais próxima de mim tem que saber o que eu fiz. Ignore. Para que a tua esmola fique em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará. Quieto. Não espalhe. Não coloque a selfie no Facebook. Não faça isso. Qualquer ato de benignidade, o apoio a pessoas que precisam, doentes, enfim, não divulgue, não divulgue os seus atos de bondade. Para que as pessoas olhem e digam, uau, olha que pessoa maravilhosa, oh, que crente exemplar. Não faça isso. A palavra de Deus ensina que esses atos devem ser feitos em segredo. Isso aplica à igreja também. Igreja que coloca lá grande distribuição de cestas básicas. Olha só isso aí. Não está certo. Não está certo. Não está certo. A nossa igreja deve fazer o bem aos carentes, e ela faz. Mas esses atos não têm que ser divulgados. Esses atos têm que ser mantidos em segredo, como a Bíblia manda. Oi, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós, e também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus, e queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente, nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau. Tchau.